Um homem matou a ex-companheira e foi preso fora do estado de Goiás. Conta pra gente, Natália. E deu trabalho pra polícia também, viu, Oloares? Esse crime aconteceu em outubro do ano passado, mas um trabalho bem minucioso, bem difícil, realizado pelos policiais da Delegacia de Investigação de Homicídios aqui do estado de Goiás, em parceria com a Polícia Civil do estado do Ceará, conseguiu chegar até esse homem. Eles prenderam o Marcelo Maciel da Silva, que é investigado por matar a ex-companheira dele, a Milena Oliveira de Souza, no dia 30 de outubro de 2021, um crime que aconteceu no setor Guanabara, aqui em Goiânia. O suspeito, na época, explicou pra polícia que não aceitava o fim do relacionamento com a Milena, com a vítima, e descobriu que ela já estava em outro relacionamento. Ele ficou, na época, também, monitorando a casa da vítima, chegou a arrombar a porta da casa dela, tentando matar o namorado, na época, o atual namorado da vítima, e conseguindo cometer homicídio contra Milena. Depois de matar a vítima com golpes de faca e conseguir esfaquear o namorado dela, o investigado, que é o Marcelo Maciel, ele conseguiu fugir. Ele pediu demissão do trabalho dele, armou ali toda uma história, dizendo que não queria mais trabalhar, pediu demissão e deixou a capital. Ele passou por diversos lugares, diversas capitais do país, e foi encontrado por meio desse compartilhamento de informações entre Goiás e Ceará, enquanto estava embarcando num ônibus na rodoviária de Fortaleza, no Ceará. Trabalho realizado pela polícia agora, pelo menos por enquanto, está preso. Olha aí, gente, mais um caso, agora mais um que nós vamos ter que sustentar, mas nesse caso a gente paga marmita com ele, feliz da vida com ele trancafiado lá na cadeia.